Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber... Namastê, bitch! Bom, primeira coisa que eu vou falar pra você, essa via cruz continua, porque o processo de cidadania australiana não é fácil, já falei isso antes. E como todo o processo demorou quase seis anos, eu tive que fazer três vídeos, isso mesmo. Três vídeos pra mostrar todo o meu processo. Agora eu vou deixar bem claro uma coisa pra você que tá assistindo. Não se espelhe no meu exemplo, porque cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma realidade diferente. E além disso, as leis na Austrália mudam o tempo todo. Então, todo o processo de imigração que hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois de amanhã vai ser outra, e depois de amanhã vai mudar de novo, e depois vai voltar, vai mudar, enfim. Mas, voltando ao assunto, vou estar comentando com vocês sobre o meu processo. Processo chato, viu? Mas, de qualquer forma, tirando a chatura, a chatice de lado, o divertido foi todos esses momentos alegres que eu vivi aqui na Austrália e que você pode acompanhar aqui no meu vídeo blog, no EMVP. Mas sem muitas delongas, vamos então começar essa segunda parte desse processo? Ah, por falar em segunda parte do processo, se você quiser assistir o que foi o começo desse vídeo, onde eu conto do meu processo de cidadania australiana, você pode assistir esse vídeo que tá aqui do lado. O link está na barra de descrição aqui embaixo. E aí você vai ter uma ideia de como é que foi, pra mim, o começo do processo da cidadania, ok? Então não se esqueça de linkar aqui neste vídeo. Então vamos ver como é que foi a parte quando eu, depois que decidi entrar com o meu processo de cidadania, o que aconteceu? Eu fui fazer o teste. É, um teste. Dá uma olhada aí. Ok, então. Hoje é terça-feira, são 9 horas da manhã. Eu tô chegando aqui no lugar que eu vou fazer o meu teste, porque meu teste tá marcado às 9h20. Trouxe todos os documentos que eles pediram. Eu tô bastante nervoso. Não sei porquê, porque me preparei bastante pra esse teste. Eu estudei, assisti os vídeos. E eu tô vivendo na Austrália há mais de 6 anos. Então, quer dizer, eu conheço bastante coisa da vida aqui, né? Eu conheço bastante coisa da história. Mas independente de qualquer coisa, é um teste importante e faz com que eu me sinta um pouco nervoso, claro. Vou subir então, vou lá falar com os agentes de imigração e tudo mais e vou fazer esse teste, vamos ver o que vai dar. Então, voltou pra mim porque você viu que eu me preparei pro teste e subi pra falar com os agentes de imigração. E depois do teste, olha só o que aconteceu. Então, acabei de fazer o teste. Na verdade, eu achei que foi muito fácil. Quando eu cheguei lá, eu fui atendido por uma pessoa que trabalha aqui, né? Nesse órgão oficial, que foi super educado comigo, me deixou bem tranquilo. Me falou bastante coisas daqui da Austrália, enfim. Então, eu tava bem tranquilo na hora que eu fui fazer o teste. Ele chegou todos os documentos que eu trouxe, tava tudo ok. Tirou uma foto e falou, bom, então você vai fazer o teste. E quando você terminar, você não precisa voltar a falar comigo porque esse teste submete os seus resultados automaticamente pro nosso sistema. Então, a gente entra em contato contigo pra dar algumas datas pra cerimônia onde você vai se tornar um cidadão australiano. Bom, o teste você tem 45 minutos pra fazer. Eu fiz o teste, pra falar a verdade, em 3 minutos. Eu achei muito fácil, muito fácil. São 20 perguntas e você tem que acertar pelo menos 15. Então, você tem que acertar 75%. Eu acertei 100%. Achei muito fácil. Enfim, passei. Então, agora é só esperar a carta deles ou um comunicado e mostrar a cerimônia pra me transformar um cidadão australiano. Eu tô super contente. Eu tô indo um pouco meio... Eu não sei explicar como é que eu tô me sentindo porque eu deveria estar, assim, super feliz, sorrindo à toa. Mas é um misto de nervosismo, com calma, ao mesmo tempo porque acabou parte desse processo tão complicado. E é isso. Então, é isso. Passei, né? Claro, como não passar? Gente, o teste é muito fácil, como eu disse. E olha, você acredita que tem gente que não consegue passar nesse teste? Eu, sinceramente, eu não entendo porque eu me matei de estudar. Claro, eu queria ter uma boa pontuação nesse teste. Mas tem gente que não passa. E, sinceramente, você nem precisa estudar pra passar nesse teste. Porque se você mora na Austrália, se você vive na Austrália, você vive essas coisas dia após dia. Então, é muito fácil. Quem é que não sabe que na Austrália se fala inglês? Quem é que não conhece a bandeira oficial do país Austrália? Mas tem gente que não passa. Talvez seja o nervosismo. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é o meu caso. Eu passei, sim. E eu vou fazer um adendo. Você reparou que eu tô completamente cross-eyed? Como é que fala cross-eyed em português? É... Eu tô vesgo. Completamente vesgo nesse vídeo. E aí, sabe o que eu reparei? Se eu faço vídeo não olhando pra lente da câmera, e sim olhando para o visor, eu fico totalmente vesgo. Então, eu não vou mais ficar olhando pro visor. Eu não quero saber o que tá acontecendo. Eu só vou olhar pra lente da câmera mesmo. E mesmo assim... E mesmo assim, você acredita que eu fico vesgo de vez em quando? Eu devo ser vesgo. Eu não sabia. Mas, enfim, abafa. Isso não interessa. Bom, passei. E é isso que importa. Então, a partir de agora, você vai estar vendo nesse vídeo também em qual que é todo o processo após que você acaba esse teste, que é das cartas do processo de imigração que você vai estar recebendo falando da sua cerimônia. Então, acompanha aí, porque eu fiz um dia quando eu estava acordando e eu dei de cara com uma correspondência da imigração falando que eu tinha passado. Coisa que eu já sabia. Mas... Acabei de acordar. Tô cansado pra caramba. Trabalhei feito um louco ontem. Mas, eu tinha que mostrar pra vocês isso aqui. Eu recebi uma carta que é do ministro da imigração e cidadania da Austrália. E, claro que eu já abri, né? Você pode ver que tá contado. Bonitinho. Então, quando eu acordo de manhã, eu sempre dou uma olhada nos jornais, nas notícias e também vejo as correspondências. Aqui fala... Querido senhor Conte Martins, E aí, aqui é uma carta que é notificação da minha aprovação pra minha cidadania australiana. Olha que demais. Então, como eu disse, né? Eu fiz o teste, que você viu... Você não viu o teste, mas você viu quando eu saí do teste. E como eles me disseram, eu receberia uma carta me informando se eu fui aprovado ou não. Eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Afinal de contas, quando você termina, o computador fala que você foi aprovado e quantos porcento você acertou. E aí aqui fala que ele tá escrevendo pra dizer que a minha aplicação foi aprovada, que o passo final agora é jurar o meu amor e a minha... Commitment. Enfim. Na cerimônia de cidadania e blá, 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 blá. E aqui fala que eu vou receber mais pra frente um novo comunicado, mas que o próximo comunicado vai ser a data da minha cerimônia de cidadania. E que se eu tiver qualquer tipo de problema é que eu posso entrar em contato com o departamento de imigração. Então é isso. Boas notícias. E eu de pijama vou agora tomar banho e vou me preparar pra trabalhar, estudar e ter a vida normal, né? Agora só falta tempo pra começar a fazer mais vídeo porque olha, o tempo tá apertado, viu? Mas enfim. Essas são as notícias, as boas notícias, ou melhor, a boa notícia que eu queria mostrar pra vocês. E vamos esperar então agora essa carta. Eu recebi na próxima carta que fala sobre a data da cerimônia e eu mostro pra vocês também. E depois eu mostro a data da cerimônia. Então, é um vídeo que eu vou ter que ter muita paciência pra fazer. Não, acho que não vai ser tão demorado porque o processo é muito... muito rápido desde que você aplica pra isso. Enfim. Mas é um vídeo que eu estou fazendo aos pouquinhos até chegar à data final da cerimônia. Você vai estar vendo mais coisas por aí. Fica aí, tá? É, então. Quando eu recebi essa carta, eu fiquei mais empolgado ainda porque daí eu tinha certeza absoluta que muito em breve eu estaria sendo comunicado pra minha cerimônia onde eu me transformaria num australiano. E eu fiquei esperando ansiosamente essa carta mas não demorou muito não, viu? Não demorou mesmo. Aliás, tudo aqui na Austrália é muito rápido, viu? Quer dizer, tirando meu processo que durou seis anos mas de resto foi ó... chatura, né? Vai e volta, vai e volta toda hora mostrando uma coisa nova. Mas então... Você estava vendo aí que eu recebi o meu primeiro comunicado dizendo que eu tinha sido aprovado e eu recebi mais uma carta do Departamento de Imigração da Austrália. Aqui, ó. Esse aqui agora é definitivo. Também com meu nome com a data do dia 15 de maio de 2013 dizendo querido Emerson Martins esse aqui é um convite pra você participar da cerimônia da cidadania australiana. Então aqui diz que eu recentemente recebi um comunicado falando que eu tinha sido aprovado tá tudo documentado aqui em inglês, é claro dizendo que eu ainda não sou australiano que eu só vou me transformar num australiano logo depois de fazer o meu juramento nessa cerimônia. E aí aqui fala que a data vai ser no dia 5 de junho de 2013 que é às 11 horas da manhã vai ser no Paramatta Town Hall que é uma sede da prefeitura do subdistrito de Paramatta porque Sidney é como São Paulo também tem vários bairros que são dirigidos em subprefeituras então não sei por que me colocaram lá mas enfim e aqui também diz que eu tenho que chegar 45 minutos antes porque chegando lá tenho que preencher alguns formulários é aquela chatura que a gente já tá cansado de saber, né? e fala que aqui eu tenho que estar me vestido como Smart Casual que é uma cerimônia formal aqui também fala que uma fotografia vai ser tirada comigo e o subprefeito da cidade de Paramatta não é cidade, tá? eles chamam aqui de Siri eu não sei por que subdistrito aqui eles chamam de Siri então eu vou estar tirando uma foto com esse político que é um político importante entregando o meu certificado dizendo que eu sou australiano e aqui tem um monte de explicação de novo falando como que vai ser o meu juramento que eu posso enfim, com todas as palavras e eu tenho a possibilidade de falar sobre a proteção de Deus ou não cabe a minha escolha e se eu tiver qualquer tipo de dúvida que eu posso entrar em contato no site deles que é o www.citizenship.gov.au que também está aqui aliás, se você tiver qualquer dúvida a respeito de imigração como tirar a cidadania e por aí vai já vou te avisando não é um processo muito fácil não é nada fácil mesmo mas também não é impossível você pode entrar em contato nesse website então é isso agora é oficial eu já estou convidado e vou fazer o meu juramento no dia 5 de junho de 2013 só vou pedir pra você por favor gostar de mim não esquece de gostar de mim tá como? like thumbs up e você sabe como é que faz o resto tá quase chegando no final esse processo tá? então com a confirmação da data da minha cerimônia eu fiquei feliz da vida não tinha como e aí comecei a me preparar porque querendo ou não era uma cerimônia muito importante pra mim afinal de contas era a realização do meu sonho me transformar num australiano mas todo esse processo onde eu me tornei um australiano você não vai estar vendo nesse vídeo porque esse vídeo ficou muito longo porém se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha cerimônia claro que eu fiz um vídeo falando sobre tudo isso né? e aí você vai estar dando uma olhada no vídeo que vai estar aqui ó essa já é a parte 3 e a parte final que também está na barra de descrição se você quiser saber como é que foi toda a cerimônia qual foi a emoção que eu senti eu não mostrei muita coisa da cerimônia porque era uma bagunça era uma muvuca mesmo não lá mas tinha muita gente porque todo mundo que se transformou em australiano todo mundo que ganhou a cidadania australiana levou gente pra assistir né? e claro que comigo foi a mesma coisa e como tinha muita gente o lugar ficava muito longe da gente que estava lá sentado na frente então as imagens ficaram de qualquer jeito e pra falar a verdade eu estava mais preocupado com a minha realização com a realização do meu sonho do que gravar tudo isso então as imagens que você vai ver nesse vídeo que é o vídeo número 3 não são imagens super profissionais tá? é o meu relato e em alguns momentos vai estar pipocando algumas imagens da hora que eu ganhei o meu certificado de australiano então é isso aí espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo namastê bitch tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri